De hoje em diante as loucuras que eu fizer, o culpado é meu próprio coração Que não quer quem me quer, mas faz questão de me pôr pra querer quem não me quer Já levou tanto fora de mulher que já tava na hora de aprender Mas não deixa a mania de querer, botar a terra demais no caminhão Vou mandar transplantar meu coração e botar outro que saiba me entender Chamei meu coração pra conversar, mas não teve um acordo entre nós dois Comparando o meu antes e o depois, não consigo sequer acreditar Que já fui tão feliz antes de amar e mesmo amando também dava pra ser Mas o meu coração quer escolher e só procura escolher quem lhe diz não Vou mandar transplantar meu coração e botar outro que saiba me entender Já cheguei a pedir por piedade uma esmola de amor, mas não me dão Tudo isso porque meu coração pede a quem não lhe faz nem caridade Eu não passo uma hora sem saudade, nunca tive um minuto sem sofrer E eu não posso esperar até morrer, vou caçar quem me faça doação Vou mandar transplantar meu coração e botar outro que saiba me entender Esse meu coração é vagabundo que não quer esconder meu sofrimento Eu procuro ocultar meu sentimento e ele expõe meu sofrer pra todo mundo Dá cinquenta batidas por segundo por alguém que de mim não quer saber Mas por quem deveria ele bater, não lhe sinto bater nem pondo a mão Vou mandar transplantar meu coração e botar outro que saiba me entender Tô carente de toque de carinho, mas não é que eu seja o mais sem sorte É o meu coração que diz que é forte, não quer mais me ouvir nem um pouquinho Aprendeu tomar decisão sozinho e quando pensa que pode sem poder Não combina comigo pra fazer e quando faz quer ser dono da razão Vou mandar transplantar meu coração e botar outro que saiba me entender Se o meu coração não fosse assim, de acordo comigo sempre fosse O tempero da vida era mais doce do que mel de batida e alfinim Mas o pranto que engulo é muito ruim, que é amargo demais para descer E por não ter outra coisa pra beber, eu engulo por falta de opção Vou mandar transplantar meu coração e botar outro que saiba me entender Eu fui